Bom, hoje eu vou mostrar aqui para vocês como é que faz para excluir uma página em branco aqui do que você está fazendo, um trabalho ou seja lá o que for, tá? Como dá para ver aqui, tem a página 1, tem uma página em branco e depois da página em branco tem a outra página. E eu quero eliminar essa página em branco aqui. Então eu vou passar aqui para vocês três dicas. A primeira é você vir aqui no fim do texto da primeira página e você vai apertar o botão delete do seu teclado, é o botão que fica ali em cima das setas, tá? Delete, talvez você tenha que apertar mais de uma vez, aí você vai ver aqui, já excluiu aqui a página em branco. Agora vamos voltar, talvez isso aqui não tenha resolvido para você. Então você vai vir na página de baixo, que está abaixo da página em branco, vai clicar antes da primeira coisa que tiver aí e você vai apertar backspace. Olha só, apertei uma vez, duas e excluiu aqui a página em branco. Voltando aqui, talvez para você nada disso aí tenha resolvido, tá? Então o que você vai fazer? Você vai vir aqui na página inicial e vai clicar aqui nesse símbolo, que é o símbolo mostrar tudo. Clica aqui e ele vai mostrar para mim lugares que eu apertei enter aqui e também essa quebra de página. Então eu vou selecionar tudo isso daqui, apertar o botão backspace e aí excluir aquelas coisas que estavam criando uma página nova. Beleza? Então é isso, deixa o like, se inscreve e até mais.